Fala Alfredão, fala Jéssica, que maravilha, mais um momento para a gente trabalhar genética. Hoje, sistema BO, gostosinho, eritroabastróleo fetal, maravilhoso, mais um momento de crescimento e desenvolvimento na sua genética. Vamos trabalhar? Roda essa vinheta. É isso aí, Alfredão, é isso aí, Jéssica. Hoje a gente vai revelar o segredo mais intrínseco dentro de você, que você diz assim, nossa, esse assunto é muito fácil. Será? Talvez hoje a gente desvende algumas coisas que eu tenho certeza que você domina, mas muitas vezes não sabe o porquê e fica, ai meu Deus, será? Segura na cadeira, que hoje a gente vai revelar coisas misteriosas. Vem comigo, olha aqui. Primeiro, sistema BO. O que quer dizer sistema BO? É um sistema de classificação, de determinação de tipagem sanguínea. Antes das técnicas que a gente tem hoje, como de DNA, o sistema BO era um dos principais mecanismos utilizados para identificação de paternidade. Assim como o sistema BO, tem também o sistema LMLN, que também era utilizado como critério de desempate, muitas vezes, quando o sistema ABO não era suficiente para determinar o sexo e a gente vai ver que é possível que isso aconteça. Mas, Bilbil, o que é esse sistema BO? Na verdade, o sistema BO não era para ser ABO, era para ser AB0. Mas para não ficar AB0, bota tudo ABO que fica mais bonitinho. Beleza? Tranquilo? Mas como é que é isso, Bilbil? Nada mais é do que a presença de uma certa proteína antígeno na membrana da hemácia. Então, existem proteínas que podem identificar a sua hemácia. Ela, quando apresenta uma proteína assim, aí ele chamou de A. A, então a gente diz que esse cara é o tipo A. Só que se ele tiver uma outra de outro tipo, aí ele chamou B. Aí esse cara aqui, tipo B. E se ele tiver as duas, Bilbil? Se ele tiver as duas, aí quer dizer que ele é o quê? Muito bem. Tipo AB. Opa, 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 opa. Você já sabe que existe um tipo de relação entre os alelos que pode determinar a expressão das duas características. Qual é ele? É uma ausência de dominância do tipo co-dominância. Lembra disso? Ah, então calma aí. Isso aqui é uma característica determinada por um par de alelos que a gente vai ver já já. Se os dois alelos aparecem, as duas características se manifestam, qual a dominância? Beleza? Não esquece disso. E existe uma que não aparece nada. E aí a gente chamou isso aqui de tipo O. O que na verdade era para ser zero. Só que para não ficar o AB zero, como a gente conversou, a ausência dessa proteína, chamou de O. Beleza? Fácil ou difícil? Ah, então calma aí. Calma que vem um aumento da libertação agora. Você deve estar assim. Qual a diferença? Estou entendendo tudo porque eu já sabia. Show. Olha para cá. Quais são os tipos sanguíneos que a gente viu aqui? Pode ser o tipo A, tipo B, tipo C, A, AB e o tipo O. Não foi isso? Não foi assim que a gente determinou esses tipos sanguíneos aí? Beleza. Bilbil, quais são os genótipos que determinam esse tipo sanguíneo? Aqui, o cara pode ser Isão A, Isão A ou Isão A, Isinho. O cara pode ser Isão B, opa, calma aí, fica firme aí, pô. Isão B ou Isão B o quê? Isinho. O cara pode ser aqui, Isão A ou Isão B. Deu ver a parada? Tranquilo? Show. Por isso que a gente falou de co-dominância, porque os dois estão se expressando. E aqui, Isinho, Isinho. Beleza? Tranquilo isso? Show de bola. Até aí, tranquilo. Bilbil, e o fenótipo? Fenótipo? Aí, o fenótipo nada mais é do que o tipo sanguíneo. O cara vai ser o tipo sanguíneo o quê? A, B, A, B e O. Beleza? Fácil demais, né? Porque o fenótipo é o tipo sanguíneo que expressa. Agora, como é que funciona essa parada? Vem comigo, olha lá. Antígeno não é a proteína que aparece aqui? Então, se o cara é desse tipo sanguíneo, o antígeno aqui é o quê? Antígeno A. Perfeito. Se esse cara aqui é B, ele tem um antígeno o quê? B. Se aqui é AB, ele vai ter o quê? AB. E aqui? Não tem antígeno. Bilbil, até aí, nenhuma novidade. Tudo bem. Sem problema. E o anticorpo? O que é um anticorpo? Anticorpo nada mais é do que uma substância produzida de natureza proteica, produzido pelo teu sistema imunológico para combater um corpo estranho. Bilbil, corpo estranho é algo diferente do natural do teu organismo. Se entra o vírus, uma bactéria, um protozoário, alguma coisa no teu organismo, e ele é reconhecido como um corpo estranho, teu organismo vai dizer, ei, alto lá. Você não vai passar por aqui, não. Chá, produz anticorpos, o anticorpo vai lá e, ó, destrói a parada. Foi? Existem alguns mecanismos de ação do anticorpo. O que eu quero que você entenda é um processo chamado de aglutinação. Bilbil, o que é aglutinar? É eu pegar a estrutura, o anticorpo, ele tem uma forma de Y, beleza? Ele é como se fosse assim, ó. Beleza? E quando ele vai aglutinar, ele se liga a uma estrutura aqui, a outra aqui, aí vem o outro e ele se liga, pode se ligar aqui também, tal, aí já liga um outro aqui, ó, e tal, aí ele começa assim, ó, tal, aí vem o outro e assim vai. Começa a aglutinar, juntar todo mundo. É essa imagem que eu quero que você tenha na sua cabeça, beleza? Só que, olha lá, quando a gente fala de anticorpo, a gente tem que ser estimulado a produzir. Como assim, Bilbil, estimulado a produzir? Para para pensar. Por que você toma uma vacina? Na vacina, ela contém o antígeno, contém o agente etiológico enfraquecido, ou o antígeno, hoje a gente usa mais antígenos, né? Antigamente pegava o agente etiológico, enfraquecia ele, deixava ele fraquinho e colocava no teu organismo, e já chegava... Aí o teu estimulado, tá, 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 destruía ele, produziu os anticorpos e estava imunizado, beleza? Então quer dizer que tem que haver o estímulo para que seja produzido. No caso, a vacina, ela estimula justamente isso, a produção de anticorpos, a descoberta e a produção de células de defesa, de células de memória, beleza? É isso? Tranquilo, perfeito. Vamos lá. Sabendo disso, o cara que é tipo sanguíneo, o A, ele tem a proteína A para ele, não é não? Qual é o anticorpo que ele tem? Ele nasce com que anticorpo? Muito bem, fale. Se ele tem A, o anticorpo dele é o quê? É o anti... Não. Tá vendo aí? Tá vendo? Você disse, anti-B, ele nasce com o anti-B. Não! 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 Por que não, Bilbiu? Você não nasce com anticorpos. Quando você é bebê, quem manda anticorpo para você é a sua mãe, pelo leite. Ai, que lindo. A proteção. Muito bem. Você vai ser estimulado a produzir anticorpos à medida que você vai sendo vacinado, que você entre em contato com a doença, com o agente etiológico. Ei! Se você não entrar em contato com o tipo sanguíneo contrário, como é que você vai produzir anticorpo? Então, a gente não nasce com anticorpo. A não ser que você sendo o tipo sanguíneo A, sua mãe sendo o tipo sanguíneo B, aí na hora do parto, normal, existe contato de sangue de um com o outro, aí beleza. Mas, da mesma forma, foi estimulado a produzir o anticorpo ou o anti-B. Então, cuidado com isso. Se a mãe for A e o menino for A, eles dois, no casal, o menino, vai entrar em contato com o sangue da mãe, mas é A, não tem problema. Menino, eu fiquei passado. Deu para entender a parada? Foi ou não? Então, cuidado com isso. Da mesma forma, o cara que é B, se ele é B, ele nasce com que anticorpo? Muito bem, nenhum. Agora, se ele entra em contato com sangue tipo A, ele produz o quê? O anti-A. O cara que é AB, ele tem os dois. Ele pode produzir anti-A? Não, porque senão ele mata ele mesmo. Ele pode produzir anti-B? Não, porque senão ele mata ele mesmo. Então, quer dizer que ele não produz anticorpo. Já o cara que é O, tanto a proteína A quanto a B é estranha para ele. Então, caso ele entre em contato com sangue tipo A, ele produz o quê? Anti-A. E se ele entrar em contato com sangue tipo B? Anti-B. Beleza? Bio, bio, isso é uma revelação. É, é. É revelação. É cura e libertação. Para. Isso você pode pegar alguém que se acha. Pois não, biologia pode falar. Aí você, ah, na maldade, na maldade, no coração, mas você tem que se mostrar humilde. Chega para ele, estava estudando biologia. Ele, pois não. Aí você, estava estudando biologia e estou com dúvida. O cara que é tipo sanguíneo A, ele nasce com que anticorpo mesmo? Aí o cara, ah, o cara é A. Ai, ele tem um antibiano. Aí você é mesmo? Então, quer dizer que ele já nasce mesmo sem ter criado contato? Aí o cara, o quê? Como assim? Pensa aí no coronavírus, essa pandemia, essa parada toda que está rolando aí. Espero que enquanto você esteja vendo esse vídeo, já tenhamos a solução desse problema. Se a gente já nascesse com anticorpo, a gente já teria defesa. Menino tem que ter contato com a parada para desenvolver o anticorpo. Tu está entendendo a parada? Então, é isso que eu quero que você entenda. O cara que vai ser assim, não, não tem ou não. Tem não e você tem não, desgraça. Como é que você está? Lógico, não vai fazer isso, mas assim, dentro, lá dentro, na mente, a gente é isso. A gente vai bater com o conhecimento, beleza? Tranquilo? Agora você pode entender o quadro de doação. Como é que é o quadro de doação? O cara que é tipo sanguíneo A, ele tem a proteína tipo A nele. Se ele tem a proteína tipo A, ele pode receber quem? O próprio sangue tipo A. E pode receber o sangue tipo o quê? O, porque o tipo O não tem antígeno para estimular ele a produzir anticorpo. O ABB não pode receber B, não? Não, porque se ele vier com o B, o B é diferente do A, ele produz um antibê, destrói aquilo ali. E se ele receber AB, também vai destruir, porque ele vai estimular a produção do antibê. O cara que é B, pode receber de B e de O. O cara que é AB, só pode receber dele e o de O. Opa, e o B, todo mundo pode receber de O? Sim, por isso que ele é chamado de doador universal. Lembrando que para ser doador universal, a gente também tem que falar do fator RH, que eu vou falar já já. Mas o O pode doar para todo mundo, beleza? Tranquilo? Enquanto que o AB, ele recebe do A, recebe do B, recebe do AB, recebe do O. Então, ele é o receptor universal. Por que receptor universal? Porque ele não consegue produzir o quê? Anticorpos, visto que ele já tem os dois antígenos. Então, nada vai ser estranho para ele. Beleza? Tranquilo? Agora, quando a gente vai fazer teste sanguíneo, olha o que acontece. O caba não sabe qual é o tipo sanguíneo. Não sei. Quanto ao fator RH, já pulando aqui para a gente ver logo isso, o fator RH é uma outra proteína, um outro antígeno na membrana da hemácia. A gente diz que RH é RH por causa do macaco Ressus, o qual a gente usou para estudar. Esse RH é uma outra proteína. Se ele tem a proteína, a gente chama de RH positivo. É uma característica dominante e a gente pode ser aqui, Rzão, Rzão ou Rzão, Rinho. Agora, ou alguns livros falam Dzão, 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 Dzinho e tal. E se for recessivo aqui, show? Beleza? Então, quer dizer que aqui ele possui a proteína ou o antígeno e aqui não possui antígeno na membrana. Beleza? Então, olha o que acontece. O cara não sabe o tipo sanguíneo dele. Não sabe. O que a gente faz? Fura o dedinho, bota uma gotinha de sangue. Eu fazia isso na presença dos alunos e tal. Pegava o dedinho do cara, furava e botava na lâmina. E aí, o que eu fazia? Eu levava para a sala três soros contendo anticorpos. Um chamado de anti-A, o outro chamado de anti-B e o outro de anti-RH. Ei, ei, ei. É o anticorpo. O anticorpo combate o antígeno. Cuidado com o que eu vou falar agora. Vamos pensar aqui. Eu coloquei uma gota de soro contendo anticorpos anti-A no sangue do indivíduo. O anti-A, anti-A, ele é anti-A. Ele é contra o A. Se ele é anti-A, ele é contra o A, ele vai destruir que proteína? A. Se ele tem o anti-A, ele não é B, não. 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 A gente falou sobre isso. Preste atenção, Jéssica. Preste atenção, Alfredo. Não é pelo fato de eu estar usando o anti-A que ele tem a proteína B. Não. Eu peguei o sangue de alguém que eu não conheço e estou colocando o anticorpo que vai reagir do sangue dele se ele tiver a hemácia com a proteína A. Piu, piu, pelo amor de Deus. Calma. Calma. Olha para mim. Preste atenção. Eu coloquei anticorpos contra a proteína A. O anticorpo, o anti-A, ele vai atacar quem? Isso aqui. Se existir aqui. Então, se eu coloquei aqui e reagiu, aglutinou, quer dizer que o anticorpo encontrou proteína A na hemácia do cara. Tu está entendendo a parada? Tu está entendendo? Ah, então se eu coloco o anti-A e ele reage, é porque esse cara tem a proteína A. Se eu coloquei o anti-B e também reagiu, opa, é porque ele encontrou o que aqui? Encontrou o que aqui? Fala para mim. Encontrou o que? Proteína B. Então, quer dizer que esse cara também tem o B. Se eu coloquei o fator, o anticorpo, o anti-RH e também aglutinou, opa, quer dizer que ele encontrou a proteína do RH. Então, quer dizer que esse cara é o quê? Positivo. Então, qual é o tipo sanguíneo desse cara? A, B, positivo. Tu está entendendo? Agora, você sozinho. Olha o resultado. Coloquei aqui, anti-A, não coagulou. Coloquei aqui, aglutinou. Coloquei aqui, não deu nada. Se não deu aqui, ele não tem o A. Se deu aqui, ele tem o B. Se não deu aqui, ele é negativo. Então, quem é esse cara aqui? Muito bem. E agora? Coloquei aqui, não aglutinou. Aqui, não aglutinou. E aqui, não aglutinou. Não tem aqui, não tem aqui, não tem aqui. Quem é esse cara? Ó, negativo. Menino, eu estou passando. Deu para entender a varada? Tranquilo aí? Galera, isso é importantíssimo. Importante. Uma questão dessa não pode ser errada. Não entendeu? Volta o vídeo. É um vídeo. Volta e assiste de novo. Para amarrar esse conteúdo. Amarrar isso aqui. Para finalizar, existe a eritroblastose fetal. Eritro, que com H o quê? Era para ver se você estava atento aqui. Eritroblastose fetal. Eritro de vermelho, blastose de células do bebê. Fetal, menino. Então, fetal a criança. Essa também é chamada de doença hemolítica do recém-nascido. O que é que acontece aqui? Só existe uma forma disso acontecer, Alfredão. Uma forma disso acontecer, Jéssica. Presta atenção aqui. O pai, obrigatoriamente, tem que ser RH positivo. Então, ele vai ser R alguma coisa. Beleza? A mãe, obrigatoriamente, tem que ser negativa. Então, ela vai ser R. O pai tem a proteína, o antígeno. A mãe não tem o antígeno. Show? Vamos supor que a primeira criança desse casal seja RH negativo. R. Ah, então o pai vai ser R. Show, sem problema. Tranquilo, menino. Nasceu saudável. Ai, que lindo. Foi? Mas vamos supor que o segundo filho do casal veio positivo. O menino veio aqui, ou a menina nesse caso. Errão, errinho. Positivo. Na hora do parto normal, há o contato de sangue da mãe com o da criança. Esse contato de sangue, o da criança, passa para a mãe. A mãe é negativa. A mãe é negativa, não possui o antígeno. A criança é positiva, possui o antígeno. O sangue dela, quando entra na mãe, a mãe reconhece aquilo como algo estranho. E fala, ei, vamos destruir. Começa a produzir anticorpos para destruir aquela hemácia. Só que o processo de produção de anticorpos é lento. Pode levar até três meses. Já pensou no trabalho de parto de três meses? Não vai ter. Então, é por isso que a primeira criança que nasce RH negativa, não vai sofrer nada. Não vai ter problema. Até porque, imagina, se fosse a produção em sério, em grande quantidade. Vai, o menino está na cela. A criança está na cela. Vai, produz anticorpos. Vai, produz o menino na cela. Matamos ele. Não vai ser assim. Entendeu? Vou entender. Para o primeiro, não tem problema. Só que esse contato do sangue da criança com o da mãe, faz com que ela seja o quê? Sensibilizada. Que isso, Bilbil? Ela é sensível. O primeiro, não tem problema. Mas o segundo, ai, me emocionou. Nada a ver. Sensibilizar quer dizer que essa mãe vai produzir o quê? Anticorpos contra o fator RH. Porque ela foi estimulada a produzir. Menino, ela não nasce mesmo, não. Não. Mas foi estimulada agora. Caso esse casal venha a ter outro filho positivo. Ah, vamos supor que ele teve tudo negativo agora. Sem problema. Mas se ele vier a ter um positivo, na hora do parto, agora ela já tem anticorpos. O que é que pode acontecer? O que é que pode? Não. O que é que vai acontecer? Esse carinha entra numa criança. Começa a destruir as hemácias da criança. A menina nasce. Que lindo, mãe. Olha que coisa maravilhosa. Toma seu filho. Aí a mãe. Ai, que lindo. Gente, ele é assim mesmo? Azulzinho. Gente, ele está ficando roxo. Olha. Aí o médico pega o menino, corre, troca o sangue, tira o sangue dele todo de um por um braço e bota outro sangue pelo outro. O que é isso, viu? É. Por quê? Os anticorpos estão destruindo as hemácias da criança. Pode morrer. Por isso que é eritroabastose, destruição das células vermelhas do feto. E aí, viu? O que é que faz? Hoje é muito raro acontecer isso. Até porque todo mundo vai fazer o pré-natal. Existem algumas exceções de pessoas que não têm condições de fazer o pré-natal. E aí, na hora, pode acontecer isso aí. Beleza? Mas aí faz o quê? Tira o sangue da criança toda por um braço e coloca o novo sangue para o outro. Até que ela produza naturalmente o seu próprio sangue. Mas, Bilbil, e fazendo o pré-natal? Se esse casal foi acompanhado, a mãe já sabe que teve um positivo. Foi sensibilizada? É administrado na mãe uma solução contendo um soro? Chamado de anti, 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 nada a ver. Anti, anti-RH. É um soro contendo anticorpos contra o anticorpo anti-RH. Quando eu coloco isso na mãe, destrói os anticorpos dela. É um anticorpo contra o anticorpo que ela produziu. E aí, não vai ter problema. Caso ela tenha outra criança, não tem. A produção não teve esse anticorpo aí presente. Deu para entender a parada? Tranquilão? Show de bola? Chegamos a mais um final de aula. Tenho certeza que acrescentamos de forma maravilhosa. Agora é com você. Cai dentro das questões. Trabalha firme para que você continue desenvolvendo. Por hoje, por mim, é um K, é um B, é um Osse. Acabou-se. Valeu. Dá o print aí.